Enroladinho de salsicha com massa de pastel, super fácil de fazer e fica delicioso. Em uma panela com água, adicione 500 gramas de salsicha e deixe ferventar. Depois, corte as salsichas ao meio. Pegue a massa de pastel, passe o requeijão por cima e adicione a mussarela fatiada. Agora, feche as laterais da massa, adicione a salsicha e enrole, dessa forma. Repita esse processo até acabarem os ingredientes. Transfira para uma forma. E pincele uma gema de ovo por cima. Finalize com orégano a gosto. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. E se você também gosta de receitas com salsicha, deixe aqui nos comentários. Eu adoro salsicha! Você precisa fazer essa receita aí na sua casa. Tenho certeza de que a criançada vai adorar. Um beijo e até a próxima receita!